O Hospital Universitário Júlio Mille avisa a população em geral a redução no número de leitos da internação devido à reforma do revestimento do teto. Começamos a evitar as internações, dar alta para os pacientes que tinham condição de alta e os que não podiam sair, nós fizemos uma adaptação no bloco vizinho, que é o bloco da clínica cirúrgica, aumentamos a capacidade de leitos, fizemos algumas mudanças, alguns setores, algumas salas que estavam sendo usadas para atividades administrativas foram transformadas em enfermaria, isso tudo com o intuito de gerar o menor impacto possível para a capacidade de internação e de atendimento do hospital. De acordo com o doutor Francisco, o hospital dispõe de 115 leitos e serão tirados de uso somente 20, restando ainda 95 leitos para internação. Essa medida é apenas preventiva para preservar a integridade dos usuários e pacientes. Nós tivemos uma redução de cerca de 15% da nossa oferta de leitos nesse momento. E dependendo do bloco que a gente tiver que abordar na reforma do telhado, esse número pode diminuir um pouco, mas não passará disso, porque o nosso setor que tem maior capacidade de internação é justamente o setor de clínica médica. A obra está orçada em R$ 2.360.000,00 e teve início no dia 27 de abril deste ano. E segundo o empreiteiro, a reforma deve durar em torno de 150 dias. A intenção inicial era trabalhar com os pacientes, com os leitos em total funcionamento, mas os engenheiros da empresa verificaram a necessidade de retirar esses pacientes para evitar um possível acidente, porque a estrutura que é trabalhada sobre o telhado é uma estrutura muito pesada, e a gente trabalha com ferramentas pesadas para fixar essas telhas. E é uma estrutura muito frágil, uma estrutura muito velha. O hospital tem 31 anos, inclusive nós reduzimos em 30% o peso que seria inicialmente colocado nas estruturas do telhado. Nós trocamos uma estrutura metálica, nós trocamos o modelo da telha, colocamos uma telha isotérmica, que ela é composta de isopor. Tudo isso para reduzir para a estrutura antiga conseguir suportar. Com uma movimentação diária de mais de mil pessoas entre funcionários, pacientes e usuários, o gerente administrativo montou uma logística especial para que o hospital funcionasse, vamos dizer, quase normalmente no dia a dia. Aos poucos ele vai sendo liberado. A gente liberou mais uma área para estacionamento do hospital, para o pessoal não ter tantos impactos. A gente já está fazendo uma outra licitação também para a gente conceber alguns motoristas e manobristas para a área de estacionamento para não prejudicar o pessoal que usa, o funcionário que usa o estacionamento do hospital.